Os calouros do curso de medicina visitaram a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. A Santa Casa é o Hospital Escola da PUC. A visita à Santa Casa já se tornou uma tradição dos calouros do curso de medicina. Afinal, esta será a maior sala de aula da turma pelos próximos anos. A superintendente técnica do hospital ressaltou a importância da acolhida aos alunos. Esse hospital é um hospital ensino. Acabamos de recertificar como hospital ensino. E essa parceria que temos com a PUC é muito importante, enobrece muito o hospital. E o ensino vem nos cobrar cada vez mais a melhoria da qualidade da assistência. Ao todo, 39 calouros de medicina conheceram as instalações do hospital, divididos em duas turmas. A gente faz uma visita à biblioteca da Santa Casa e da PUC, aos consultórios acadêmicos, SUS 2, que foram construídos pela PUC, especialmente para os acadêmicos de medicina. A gente vai conhecer as enfermarias, enfermaria de gineco, de obstetrícia, de pediatria, das especialidades. O centro cirúrgico, a UTI, todo o campo de prática dos acadêmicos de medicina. Os alunos aprovaram a visita e falaram sobre a expectativa para o curso. A visita é muito interessante, a gente está conhecendo o hospital agora, muito bem estruturado, muito legal. Como é que está a expectativa para o curso? Então, está boa, estou bem animado para começar o estudo já. Então, está boa, está boa, está boa, está boa.